Empatia é o que os ostomizados pediram durante reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizada nesta quarta-feira. Na oportunidade, chamaram a atenção pela falta de insumos e bolsas de coleta, em especial adequadas para casos diferenciados. Como o do pai de Tatiane, de mais de 70 anos de idade, a família não dispõe de bolsas adequadas à realidade do idoso. Para nós, a grande dificuldade é de ter bolsas adequadas. Como o estômago dele é muito grande, o que as empresas me falam é que não tem o que fazer. Porém, eles não se esforçam para fazer uma bolsa adequada. Outro problema do pai de Tatiane e de outros ostomizados é a falta de banheiros adaptados em Santa Catarina. Um projeto de lei tramita no Parlamento catarinense e prevê a instalação desses ambientes em locais públicos e privados. A matéria foi defendida pela presidente da Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada, a ACO. A pessoa ser ostomizada já é constrangedor. Imagina a pessoa ostomizada chegar em um local público e ter que dobrar o seu joelho para poder esvaziar a sua bolsa, não tendo como lavar a sua bolsa, correndo o risco de contrair uma contaminação de infecções. A falta de atuação mais eficaz pode gerar problemas para milhares de pessoas. Em todo o Brasil são mais de 400 mil pessoas ostomizadas e aqui em Santa Catarina o número chega a cerca de 5 mil pessoas que necessitam das bolsas. A Secretaria de Estado da Saúde apresentou dados sobre o abastecimento de bolsas e equipamentos para as pessoas que têm ostomia em Santa Catarina. Reforçou que investiu mais de 6 milhões de reais em sumo para atender a demanda. Identificamos que em algumas regiões realmente existe uma dificuldade, tanto com os municípios, na questão do que a Candinha falou, em relação à rotatividade, há profissionais que acabam saindo de férias e não colocam alguém especificamente no lugar. Nesses três meses, janeiro, fevereiro e março, a Secretaria de Estado da Saúde dispensou 275.963 itens, insumos entre respiratória e intestinal urinária, com um custo de mais de 6 milhões. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Neody Sareta, afirmou que é importante trazer esses temas para o Parlamento Estadual e que a Assembleia Legislativa serve como apoio na organização, no debate e também na fiscalização da atuação do Poder Executivo. Ficou muito claro nessa audiência que tem a questão do fornecimento de insumos, às vezes o fracionamento, uma quantia menor das bolsas que são necessárias, às vezes também a questão das secretarias municipais que precisam estar atentas a isso e há também essa angústia das pessoas que precisam da cirurgia de reversão, estão aguardando e tem havido uma demora nisso.